E galera, por favor, não esqueçam de comentar aí se vocês querem que eu crie um TeamSpeak ou um Discord pra conversar mais com vocês. E também não esqueçam de deixar seu like aí no vídeo, que mano, esse vídeo aqui tá sensacional, véi. E comentem aí embaixo se vocês querem que eu crie um Discord ou um TeamSpeak pra conversar com vocês. E já deixa o like no vídeo, porque isso me ajuda demais, ok? Fala bonecos e bonecas, beleza? Vá nesse e aí veio aqui para mais um vídeo e hoje só tô aqui pra pedir pra você passar na OVMC o melhor site de Minecraft do planeta mundo, Brasil, Terra, Marte. Desculpa, tomei muito café. Dá like e passa na OVMC, é nóis. Oi, 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 sou o Fake, bom estar aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui com algo muito diferente, vocês devem estar pensando o que o seu Fake tem de diferente dessa vez. É o seguinte, como vocês podem ver aqui do lado, aqui na Score, eu tô com uma nova conta, velho. Uma conta que eu comprei no meu próprio site, porque tem muita gente perguntando se o site é realmente confiável, quanto tempo chega. E eu não avisei pra galera, porque tipo assim, não é eu que entrego, não é o Diniz que entrega. Tem gente que trabalha com a gente, que faz essa entrega e tal, e também cuida do suporte. Então, eu vejo que tem bastante gente que manda coisa no meu e-mail de contato relacionado à OVMC. Manos, mandem tudo lá no Twitter de contato, beleza? E, mano, é o seguinte, como vocês podem ver aqui, eu tô com uma nova conta, não tô de VIP, ó. Vou digitar a ponta aqui no chat, ó. E, ó, como vocês podem ver, você precisa estar cadastrado há mais de 24 horas. Eu acabei de pegar essa conta, tá ligado? E demorou apenas 24 horas. Eu comprei ontem de noite e já chegou hoje à noite. E eu não falei pra galera que eu ia comprar e tal. Então, eu queria ver se realmente tava funcionando, é isso, os caras estavam mandando rápido e tal. O prazo máximo é 72 horas, ou seja, 3 dias. Mas a gente tá tentando enviar o mais rápido que consegue, sabe? Eles tão conseguindo fazer o mais rápido que consegue. Tem muita gente que tá comprando, eu agradeço muito. Eu e o Diniz estamos muito felizes. E a gente tá fazendo sorteio também, o segundo link é da descrição. Acesse aí, é um sorteio muito louco. De 100 itens da nossa loja, tem capa da Putify, tem conta alternativa, tem conta full acesso, tem conta com capa. Então, mano, acessem a descrição, vocês vão gostar bastante. É isso aí, agora bora pro vídeo, então, nessa nova conta. E já tem uma entrega aqui, que que é isso? Será que eu consigo pegar, véi? Ih, tá meio lagado. Ah, negócio do Twitter? Não, não quero do Twitter, não. Não vou registrar do Twitter nessa conta. O SkyMiniGames tá meio lagado, mas enfim. É isso, espero que vocês gostem. O vídeo de hoje vai ser com uma conta totalmente nova. E é nóis. E beleza, galera, já vamos aqui. E no final desse vídeo, eu vou doar essa conta pra algum inscrito, alguma coisa, beleza? Eu vou tá entrando lá no TeamSpeak do... Eu vou entrar em algum TeamSpeak, algum Discord, alguma coisa. Muita gente quer que eu crie um Discord. Eu tava perguntando pra galera no Twitter se eles queriam que eu criasse um Discord ou um TeamSpeak pra eu conversar com os inscritos e muita gente votou no Discord. Então, provavelmente essa conta aqui eu vou sortear lá no meu Twitter, alguma parada assim. Então também me siga no meu Twitter. E eu vou deixar pra começar a sortear mais algumas contas no meu Discord, né? Provavelmente eu vou criar alguma coisa junto com o Diniz e tal, pra ser mesmo da OverMC, a nossa loja mega top aí, né? E tem muita gente também que tá comprando. E, mano, tá muito massa, velho. Valeu, na moral. Vocês tão dando apoio muito absurdo em nossa. Já peguei ela. Ai, papai. Ai, papai, que eu já peguei a Vanessa. Logo de primeira. Caraca, Vanessa... Vanessa, é nóis. Já vou fazer aqui, ó. A ponte do peixe carpado, ó. Já vem pra cá. Só pra dar uma... Uma despistada. E beleza. O cara aqui tá meio forte. Mas não tão forte. Ai, caraca. Ai, o maluco aqui tá de hack. É hack o maluco ali. Caraca, o maluco ali não leva nada do Team Knockback. Ou leva. Não sei. O cara aqui matou ele. Agora eu vou matar você, cara. É assim a regra. É assim a regra, meu amigo. Não tenta fugir da regra, não. É a regra. É a regra. Matei, boa. Caraca, tá muito GG. Sai. Não vai vir, não. Não vai vir, não, rapaz. Fica esperto aí. Fica esperto aí, loucão. Beleza. Vou jogar mais uns ovos nele só pra dar uma atrasada. Bota. Beleza. Tô com tudo... Tudo Fahrenheit aqui. Tudo topíssimo. Vou jogar mais ovo no cara. Só pra dar mais uma distraída. E eu vou ir pra cima dele. Caraca, se eu derrubar esse maluco, velho. Ia ser muito engraçado. Beleza. Já tá pegando fogo. Já tá pegando fogo. Não, não, não. Vai pra água, não, rapaz. Vai pra água, não. Vai pra água, não. Boa. Fritou aí. Fritou. Virou um... Virou um peixinho. Um peixe de fogo. O que eu tô falando, velho? Nem eu sei. Eu tô muito noiado. Peguei uma conta nova aqui. Fiquei louco. Beleza. Ó, vamos... Cadê? Ah, tem um cara atrás aqui de mim. E aí, meu bom? Tudo certo? Então, só queria te falar aí que você tá morto, viu? É nóis, viu? Tchau, tchau. Bom final de semana. Falou. Já vou jogar uma regen aqui, porque eu não sei qual vai ser o poder de força desse maluco. Ai, caraca. Sai, mano. MPP. Para de tacar flechada, seu cabeça de cogumelo. O cara não leva aqui no queback. Ferrou. Nossa, tá lá. Primeira... Primeira partida, primeira vitória já com 4 kills na nova conta. Pelo amor de Deus. E o cara ainda me xingou de lixo. Mano, eu mal cheguei na primeira... Na... Na... Na conta alternativa aqui. Já tô... A galera já tá... Nossa, já tá me odiando, mano. Meu Deus do céu, eu tô jogando demais. Boa, rapaz. Ó, nem tem kit, não tem nada pra mostrar pra vocês, ó. Eita, lagou aqui o Sky Minigames. Mas beleza. Tá toda zeradaça mesmo. Toda zerinha a conta. E caraca, velho. Já incomodei o maluco ali, hein? O cara ali já ficou meio bravaço comigo e tal. Ai, boa. Já era, filho. Não, não, não. Boa. Calma. Calma. Não pegou nada aqui dentro. Ah, o cara aqui tem speed ferrou. Não, 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 não. Sai. Só pra me livrar do combo. Não. Boa, matei. Caraca, velho. Nossa. Eu tô começando a fazer isso, às vezes. Eu nunca tinha feito isso em vídeo, mas é uma tática aí que talvez eu ensine vocês. É, mano. É, tipo, só prever onde é que o maluco vai vir e... Aí você joga um bloco, tipo, põe um bloco no pé dele, tá ligado? Ou ele vai bugar. Ou, tipo, de ficar, tipo, dentro do bloco. Ou ele vai parar o sprint dele. Então é uma forma de você parar combo. Ou, tipo, você para o combo. E se você for rápido, você já consegue começar o seu próprio combo no cara. Então, mano, tô jogando bem... Ó, eu sou qual... Mano, eu sou qual? Eu sou o CS Kraken Go. Beleza. É um ótimo nick, né? Um nick mais feio do planeta os caras colocaram nessa conta aqui. Só porque eu ia gravar com ela, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Boa. Ai, caraca. Tá chegando um doidão aqui, hein? Não. Nossa, já era. Morri, 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 morri. Eu morri. Eu tô morto. Falei que eu tava morto? E, galera, por favor, não esqueça de comentar aí se vocês querem que eu crie um TeamSpeak ou um Discord pra conversar mais com vocês. E também não esqueça de deixar seu like aí no vídeo, que, mano, esse vídeo aqui tá sensacional, velho. Pelo amor de Deus, meu amigo. Você já viu o vídeo? Na verdade, eu peguei essa ideia do Diniz, né? Eu ia falar, você já viu algum vídeo que o cara compra a conta e joga na hora? Na verdade, teve o do Diniz, né? Eu peguei essa ideia do mano Diniz. Então, não fiquem bravos comigo. Eu acho que, inclusive, vou até colocar isso... Não, enfim. Mas, mano, ó, eu peguei a ideia do mano Diniz e resolvi fazer, tá ligado? Ele também foi a mesma coisa. Ele não avisou ninguém da loja que ele ia comprar. Ele só comprou e... E chegou. Tá entendendo? Então, relaxem que, sim, a nossa loja é bem confiável e a gente entrega num bom prazo de tempo, beleza? Acho que três dias é justo, porque também chega muita coisa por dia. Então, às vezes, fica muito pesado. E, ok. Caraca. Ah! Se ferrou. Se ferrou. Se tivesse chegado antes, eu não tinha pegado a Vanessa. Caraca, o cara tá... Ah, o cara tá de hack, mano. Não. Não creio. Mano, o cara tava de hack, velho. E, beleza. Vamos, então, aqui pra última partida. Eu acho que vai ser a última. Eu não faço ideia. Não, acho que vai ter mais umas duas. Então, vai. Porque senão o vídeo vai ficar muito curto. Eu nem vou pôr no vídeo eu fazendo sorteio. Mas é isso aí. Acho que eu vou fazer um sorteiozinho lá. De uma conta alternativa pra galera que tem pirata. Lá no meu... Lá no meu... Caraca. Caraca, mano. Esqueci. Lá no meu Twitter. E futuramente aí eu vou criar o meu Discord. Lá eu vou sortear capa, conta, essas paradas assim. Provavelmente eu e o Mano Diniz vamos ficar lá. Vou até falar com ele e tal. Pra gente criar um negocinho junto de Discord. Pra ficar melhor pra vocês também, né? Conversar com eu e com ele. E tirar as dúvidas sobre loja, qualquer coisa do tipo. E, caraca, o maluco já tá ali. Tá, beleza. Calma. Só ir na cautela. Só ir na cautela que eu mato. Caraca, ele tá muito forte. Vou me concentrar aqui, pessoal. Nossa! Nossa! Respeita a minha história, moleque. Não! Ai, não, 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 não! Eu pareci um macaco gritando agora, velho. Caraca, isso foi muito bom. Meu Deus. Pena que eu caí, velho. E beleza, vamos então aqui pra última partida. Aquela ali foi... Mano, que... Nossa, muito engraçado e muito burro eu sou também, velho. Caraca, velho. Eu dei risada do maluco que errou o bagulho e errei também. Boa. Já tamo no meio, nem precisamos fazer ponte. Caraca, errei tudo. Ah, velho, tá me tirando que não tem nada. Você tá de brincadeira. Que não tem um... Uma espada, uma massa dourada. Nada pra dar uma animada aqui na minha... No meu jogo. Veio XP, velho. O que eu vou fazer com experiência? Olha o paracombo, olha o paracombo. O cara não leva nada de que não... É que tá bonito. Tá bonito, amigão. Pena que eu sou bom. A minha sorte que eu sou bom. O cara ainda tava melhor que eu. O cara tinha a calça. E eu não. Acertei. Ui, se eu mato esse cara, hein. Ia ser engraçado, velho. Acho que eu vou lá pra cima. Caraca, o cara já subiu. Caraca, o cara já tá aqui em cima, velho. O maluco tá subindo também. Sai fora. Sai fora. Sai daqui, desgraça. Ai, o cara tá aqui. Deixa eu ficar aqui. Quietinho. Sai. Vaza, 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 vaza. Não, 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 não. Nossa. Ai. O quê? O cara é hack? Eu não vou... Não. Como assim? Mano. Eu vou encerrar o vídeo assim mesmo. Que eu fiquei triste. Ah, o cara era hack mesmo, velho. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. É nóis. Valeu, falou. E tchau, tchau.